Por que você me disse adeus? Por que você me esqueceu? De tudo o que aconteceu em nós Preciso ouvir a tua voz O meu amor é infinito E de você jamais desisto Eu só queria uma chance pra dizer Que eu não vivo sem você Não tinha Deus Não tinha Deus Não, não me faz sofrer Não, não me faz sofrer Assim Pois sem você eu não sou feliz Não, não me faz sofrer 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 Aproveitando, eu quero dizer Que se você sabe cantar internacionalmente, internacional Se você sabe cantar internacionalmente Também, cantei muita música americana Não, eu tô dizendo assim, o telespectador Se alguém quer se inscrever pra cantar aqui música internacional Outras músicas internacionais Se inscreva no nosso programa pra ser um breakstar É um quadro que está aberto dentro do programa Clube do Brega, vai contigo Mardoni Olha minha agenda, dia 18 de junho Agora lá no Gene Baú Clube Eu, Braguinha, Nino Rafael e a banda Forró Legal Dia 16 de julho No Dom Eliseu, no Pará Estarei o mês todinho lá A cadeira cativa aqui do programa do hospital